Meus amigos, nós estamos em Fortaleza, onde vamos dar início aqui a nossa expedição Rota do Cangaço de Janeiro de 2023. No vídeo anterior vocês viram um pequeno resumo de tudo que a gente viveu e a partir de agora eu vou postar todos os vídeos da nossa expedição. Uma parte do grupo veio para cá e daqui nós nos reunimos e saímos aqui para iniciar a nossa expedição. O primeiro trecho, pessoal, a gente fez Fortaleza-Mossoró. É até uma surpresa, o pessoal não sabia que a gente ia passar em Mossoró, mas como nós íamos passar na beirada da estrada eu resolvi parar lá. É um percurso tranquilo de aproximadamente 240 quilômetros, Fortaleza-Mossoró. Primeira parada, Paracati, a 130 quilômetros, Fortaleza. Não, o primeiro café. Aqui até Maceió ainda tem Munchan. Vai na garupa de quem, Paulo? Oi? Vai na garupa de quem? Rapaz, eu estou vendo aqui, estou vendo com qual dos dois que eu vou aqui. Rapaz, bota, irmão, também? Aí tu filma lá, gente. Mas se não, um leva o Flávio e eu vou o outro, pronto. Aqui na nossa primeira parada aqui do café. E aí, Aní, Flávio, vai matar quem está ali matando? Oh, estava já apressado, hein? E aí, Balzú? E aí, como é que foi a chuva aí? Foi a chuva, mas a estrada está boa. E aí, beleza? Bom dia. Deu para tirar algum atraso ali da chuva. Oi. E aí, Léo? Após a gente sair do nosso primeiro café na estrada, em Aracati, pertinho de Aracati, a gente pegou a estrada novamente e nos dirigimos aí à famosa Mossoró, aquela que foi uma das cidades que expulsou Lampião e seu grupo na tentativa de invadir a cidade. Como vocês podem ver, Mossoró hoje é uma cidade grande. E a gente pode ver do lado direito o cemitério. E lá do lado esquerdo, vocês vão ver a igreja onde dizia que tinha a bunda redonda, que foi onde tudo aconteceu. Mossoró hoje é uma metrópole, uma cidade grande. Na época, era uma cidadezinha pequena, em torno de 5 a 10 mil habitantes. Nossa primeira parada foi no memorial. Paramos aqui no memorial da resistência. que é um memorial que foi feito para celebrar a vitória da cidade perante o grupo de Lampião. E foi muito bacana a gente ter parado aqui. Uma surpresa boa para o pessoal que estava com a gente. Muitos deles nunca tinham vindo aqui. E foi um amanhã, assim, que a gente tem uma parada estratégica que valeu muito a pena, com certeza. Não deixem também de vir conhecer Mossoró, principalmente em junho. Geralmente tem evento da ISBEC e tem também eventos promovidos pela prefeitura, relacionados ao cangaço e à resistência da cidade ao grupo de Lampião. E aí, Flávio, está aqui o Mossoró aí para você? É importante, né, Adébal? Eu, na verdade, nem sabia que a gente ia passar aqui, mas fiquei muito feliz, porque faz parte da história, né, a cidade mais famosa das cidades que colocou Lampião para correr, né, e é muito importante estar aqui. Está apartado. O lugar que Lampião for, não é tão bom, mas não é o segredo aqui. É, mas ele já é fora do Centrão, né? E aí, Marco? Você está achando aí da sua visita? Tinha rápido aqui em Mossoró? Muito bom. Para mim tem dúvida de significado, né? Eu tenho familiares aqui, mas não conheci o memorial aqui da resistência. É, e muito importante porque esse é um fato dos mais marcantes da história do cangaço, né? É, não há como falar do cangaço lampiônico sem falar da invasão à Mossoró, da tentativa de invasão. Então, muito importante para mim. É isso aí. Mossoró ainda hoje festeja a resistência à banho de Lampião. Saindo de Mossoró, nós pegamos estrada novamente e nos dirigimos dessa vez, sim, a Maceió. Estamos esperando aqui dois colegas que atrasaram aí, que estão vindo de moto. Se a gente não esperar aqui na bifurcação, é arriscado eles passarem direto. E aí, Val, como é que está o calor aí do sertão, né? Rapaz, os buraquinhos deu para acordar, viu? Os buracos ali, deu para fazer um zigue-zague ali. O livro me deu um susto, mas está dando certo. Nossa primeira parada aqui para abastecer aqui, próximo à Campina Grande. E aí, Léo, como é que está a estrada até agora, chamarada? Eu até o trecho ali estava meio buracado, mas como é que está? Está legal. Vai dar certo? Dá para chegar lá. E aí, pessoal, ropa do cangaço. Dessa vez, dois amigais motores que colocaram a gente. Pessoal, estamos aqui já perto de Campina Grande. A gente saiu de Fortaleza, era em torno de quatro e meia da manhã. Já são meio-dia e a gente não chegou ainda em Campina, porque o cheirão é grande. E à noite a gente está chegando lá em Maceió. Só esse primeiro dia que é bem puxado, mas depois o trajeto fica mais tranquilo. Chegamos a Maceió, pessoal. Aqui é o nosso primeiro destino realmente, a nossa primeira parada, aonde nós pernoitamos nessa bela cidade. E no outro dia pela manhã nós íamos visitar o Instituto Histórico e Geográfico aqui de Alagoas. Um passeio imperdível também para quem quer conhecer o espólio de Lampião. Vamos sair agora aqui da pousada e destinar o Instituto Histórico e Geográfico aqui de Maceió para visitar o espólio de Lampião. Está todo mundo aqui na expectativa. E vamos ter um amigo pesquisador lá que vai estar com a gente. Aliás, dois, vamos nos encontrar lá. Estamos adentrando aqui ao Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. O pessoal está vindo aí com uma certa expectativa para a gente visitar e ver realmente as peças que pertenceram ao capitão Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. A gente está aqui acompanhado de dois colegas pesquisadores, que é o nosso amigo João, que tem uma afinidade muito grande comigo, que ele produziu um programa que se chamava O Trem da História. Então, além da ferrovia e da história do trem, a história também do cangaço. E o nosso amigo capitão Truvoada, o Tiagão, que quando soube que a gente vinha, fez questão aí de vir com a gente acompanhar. E o João vai fazer aí as honras da casa, que vai explicar tudo o que tem aqui. Afinal de contas, ele fez um excelente documentário mostrando o espólio de Lampião, a história das balas, enfim. João, faça aí suas palavras aí para o pessoal. Bom, em primeiro lugar, bem-vindo a todas e todos. É um prazer imenso recebê-los aqui em Maceió. E principalmente aqui no Instituto Histórico, que é um instituto cujo prédio é de 1869. E traz todo o acervo possível daquilo que Alagoas tem de precioso no seu campo histórico, no seu campo cultural. Então, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Nós temos aqui também um acervo exclusivo de Lampião, que é o material que foi resgatado com ele pela volante alagoana em 1938, quando ele foi morto em Angico, com Maria Bonita e mais nove cangaceiros. Em 2018, nós fizemos o primeiro documentário sobre Lampião, que é mostrando o material histórico que estava, está, né, numa vitrine, num estante. Então, nós conseguimos convencer o nosso diretor aqui, o professor Jaime de Altavilla, que é o nosso guardião da história, a abrir o material para que a gente examinasse. Porque existia muita coisa folclórica sobre a morte de Lampião, com quantos tiros ele morreu, se ele morreu, se ele não morreu, se ele fugiu de Angico, se ele voou num disco voador. Tem muita maluquice. Então, a gente começou a contar essa história a partir daqui, em cima de uma perícia forense que fizemos do material que está aqui. Então, onde as balas pegaram, onde foram realizados os tiroteios, onde foi a posição das volantes. Isso já no segundo documentário, que é quando nós levamos o mesmo perigo criminal em Angico, e ele mostrou, através de material bastante claro, né, o Aderbal esteve lá com a gente, a posição em que a volante estava, em que os cangaceiros estavam, que corrobora com os furos de bala que vocês vão ver aqui nas cartucheiras de Lampião, no Punhal, etc., que estão aqui, certo? Então, isso é que nós temos aqui. Nenhum jornal da época tem essas fotos, né, a não ser uma pequena foto que foi tirada das cabeças sendo mostradas do caminhão em frente à Santa Casa. Isso tem. Acho que vocês já viram por aí. Porque foi em frente ao quartel, né? Foi muito mais do quartel, foi no quartel. Foi no quartel. É, do quartel, da sacada do quartel, que se mostrou as cabeças, como aqui. Aí tinha uma sacada aqui, o comandante lá de cima pegou a cabeça de Lampião e o povo gritava na rua, mostra a cabeça, blá, 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 e ele mostrando as cabeças de Lampião e Maria Bonita da sacada do quartel. Entendeu? Então foi dentro do quartel. Aí daí as cabeças foram para a Santa Casa, que é do lado, e lá foram periciadas, Lampião e Maria Bonita. E a dos outros nove foram enterradas, um dia depois, no cemitério São José, até aqui, os nove que lhe restaram. Pessoal, infelizmente não foi permitido que nós gravássemos no interior do Instituto. Segundo eles, alegaram é que aconteceram alguns roubos já aqui dentro. Então, para a gente poder fazer essa gravação, é necessário ter autorização, enfim. Os trâmites iam demorar um pouco, mas de qualquer forma vocês puderam ver aí em trechos do vídeo que eu coloquei do amigo João Marques, do documentário, as peças que estão lá no Instituto. O pessoal pode ver, observar, foi muito legal. Não perca o próximo vídeo, onde nós vamos nos dirigir para Piranhas e dar início a todo o trajeto aí pelo sertão.